Causos e histórias do Rio Grande Semana passada, quem acompanha a gente aí Eu filmei a ilhotinha abaixo da boca do São Francisco Abaixo da pedreira do pico da ilha ali Na pousada em Alcohama Ela estava com barranco ainda Pouco barranco, mas estava agora totalmente tomada Sol com os galinhos para o lado de fora Ela estava até lá, aqueles galinhos lá Ainda tinha um pouco de barranco, tinha terra firme nela No meio, agora não tem mais Trazendo o nível do Rio Grande aí, alegria, alegria Já desembarca nas lagoas marginais Tudo correndo melhor do que o esperado Valeu galera Causos e histórias do Rio Grande Quem conhece bem o Rio São Francisco E olha como é que ele estava bufando de água Maravilha de Deus Esses dias estava só o reguinho Rio São Francisco que deságua no Rio Grande Porque tem algumas pessoas que vão achar que é um velho chique Esse é um afluente, um grande afluente do Rio Grande Aqui na região do Triângulo Mineiro Bufando da água, tá? Bufando, enchendo Valeu galera Mais uma vez, causos e histórias do Rio Grande Estamos chegando num lugar muito conhecido O Piapara desembarca muito aqui Sai muito daqui Aí onde que está Como se fosse um lago Era um pátio Onde que a gente guardava nossas viaturas Nossos carros, né? Que vem ao Rio todo dia Dos piloteiros Totalmente coberto de água, tá? É pousada em Okohama Lá ao fundo Todo mundo sabe Esse é o desembarque Já desembarca lá pertinho dela já, tá? Já desembarca bem perto dela Aqui era onde que a gente desembarcava Tinha uma pedra perigosa aqui na frente Não oferece mais perigo E é isso aí A estrada A estradinha que vai até lá Tá quase toda tomada Já está desembarcando Lá dentro da pousada Valeu galera Areia aberta Quem conhece aí Quem desembarcou tudo aí nela, né? Não Não desembarca mais Não passa mais lá na estrada, né? A rétora desembarcar Esse barco aí Estava estacionado os carros Ele já estava dedicado Até no carro Mas é Não está desembarcado Né? Aí ó Totalmente tomado Onde que está aquele barco ali, ó Onde que está aqueles barcos ali Que ficavam os carros Está totalmente tomado de água É isso aí Desembarca ainda Mas é perigo você desembarcar E não voltar O carro está imundado, tá? E logo acima aqui, ó Já está desembarcando Dentro do condomínio É um dourado É uma estrada O condomínio é um dourado Já está desembarcando lá Bora lá ver A sapata da ponte A sapata da ponte Chegada aqui na ponte Água suja do lado do rio Pado E água limpa ali Ó, Adriano Minha sapata Estava uns 20 centímetros Antes Agora tem bem mais de metro, ó Bem, quase dois metros de água Acima da sapata, ó Quase dois metros Um metro e oitenta Um metro e sessenta Calcula aí, ó Acima da sapata Ó o tanto de água que deu Em uma semana Gigante Valeu, galera Ó, os histórios Chegando num outro ponto Muito conhecido por vocês Aqui perto da ponte, né? Porto de pesca do Paulão Do Guilherme, né? O pessoal conhece muito aí Antes que desembarca Pinto da ponte Totalmente tomado de água Atrás aí Esses paulos Eram onde ficava a barraca, né? Do senhor Paulo Totalmente tomado de água A estrada tá terminando De onde que era a barraca E já tem água Bem atrás dela lá Da pavimento também Valeu, galera Quando a gente fala Que tá embarcando E desembarcando Dentro do condom Porque o rio encheu Não é mentira Olha aí, ó É a fura da verdade Não pega em nada, viu, gente? Não tem que rabetar Ó É o vinho limpinho Tranquilo pra passar Qualquer motor Tá, tá, ó, cima E aí, totinho Manutenção Na usina de pó Porto Colômbia, né? Trocando alguns equipamentos, né? Graças a Deus Eles estão Os urnas Tá se modernizando aí, ó E até um guidache Tá sendo Usado Pra troca Dos equipamentos Aí, ó Em cima Das confortas Tem que mandar um Com ela Tá Os carros Noios Aí, causa De história Do guidache Na usina Porto Colômbia Fazendo manutenção De uma paca De algum... E dos peixes Também Quando enche Mais um pouquinho, né? Muito bacana, ó Um esconderijo natural Feito por algas Raízes E formou-se uma caverna Valeu, galera! De DLC O Larva fresh Bronte Saúde Ela Af Kos Ou É E Ou D